Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E hoje, manos, nós estamos aqui, pra quem não sabe, não me acompanha no Instagram Me siga lá no Instagram, arroba Microsoft, beleza? É, manos, eu estou com dor de dente, aí fui lá no dentista, resolvi um bagulho, consegui, é, não tô sentindo muita dor tanto mais Né, eu marquei pro dia 24, dentista e tudo bacana, beleza Toquei um furunco na perna, abriu, viado, eu não tô conseguindo acelerar com o acelerador, o da esquerda, o da esquerda não, da direita Aí hoje, a gente vai julgar no mouse, mano, eu estou de folga aqui do resgate Pra gente dar uma olhada aqui, se a gente vai conseguir ver o que que tá rolando aqui Se a gente consegue ver quantas de multa que a gente tem, pagar o IPVA, deixar o Detran todo bonitinho Também, ver quanto que a gente tem de dinheiro, arrumar um jeito de ir lá nos carros usados Pra gente comprar um carro maneiro A gente tá com quase um milhão, se eu não me engano A gente fez nosso primeiro milhão, tá ligado, no LFS E lembrando a vocês que eu estou na The Live, pesadão daquele jeito Né, dá aquela moral lá também Se inscreve, se esse vídeo tiver saindo aqui É, se esse vídeo tiver saindo Nossa, o cara tá buzinando e eu não consigo falar Se esse vídeo tiver saindo em estreia, beleza É, porque eu estou ao vivo Então vem pra cá, beleza Vamos lá então, mano Com o mouse, eu sou muito ruim, tá ligado Tomara que não dê Eu tentei aqui fazer umas configurações pra ver o que que dá E eu acho que vai dar bom, tá ligado Vai, por que que meu carro não tá indo Oh meu Deus do céu Onde é que... Aí, deixa eu passar Ô filho do cabrunco Pera aí, deixa eu passar Aí Ó o Cleiton, oba Cleiton, como é que tá Cleitão aí, gente boa, gosto dele Gente boa Bora Mano Pera aí que eu vou parar aqui Eu vou botar no GPS aqui Onde é que a gente vai, tá ligado Ramuzão tá com nós aqui também, né Ramuz Manda um salve pra rapaziada Salve rapaziada, tamo junto aí E vamos ver pra onde é que que vai dar Vamos clicar aqui no Detran E vamos lá tentar resolver essa fita aqui, mano Detran, cadê? Detran Aí Mano, tomara que não dê merda, tá ligado Olha lá, tá vendo meu mouse? Deixa eu chumir meu mouse aqui pra vocês Acho que é shift Z, vê se não é É não Meu mouse tá aparecendo Não é shift Z não? Ctrl Z, Ctrl Z, perdão Uai mano, que demônio que meu mouse tá aparecendo É Ctrl Z, cara Pera aí, deu ruim, deu ruim Deu ruim Ô véi, a polícia vai me prender hoje Eu tenho certeza, mano Eu tenho certeza Que eu tô todo desconjuntado da vida, meu irmão Tá ligado? Ô, jogar com o mouse é muito mais preciso Do que jogar no W, A, S, D, tá ligado? Eu acho muito mais preciso Pode ter um porém, mano Pra você aprender Você tem que regular tudo Muito bem reguladinho Tá ligado? Tem que regular Muito bem regulado Tá ligado? Tentar resolver o que dá pra resolver Aí, ó Cheguei aqui no Detran Não bati em ninguém É lógico Que o Leitão tá aqui atrás de mim Esperando se eu for fazer bobagem Ele vai tosar E eu não vou ler Tá ligado? Pera aí Aí Cheguei Aí Vamos ver quais são nossas pendências aqui Que isso, mano? Pra que isso tudo? Eu estou com 35.982 de multa Onde é que saiu essas multas? Ah, deve ser com o Alt TT, não foi? Deve ter sido com o TT O TT que era o do Satanás Beleza E também no último vídeo Você ultrapassou alguns sinais vermelhos, né? Ah, no último vídeo? Ah, é Alguns Pera aí Vamos lá Beleza Agora eu vou aqui no Santander Esse mapa aqui Eu já cheguei quase Decorei ele inteiro Ó Vamos lá Já sei onde é que é o banco Já sei onde é que é tudo Rapaz É Fica muito mais fácil Controlar o carro no mouse Assim Pra ele não sair de lado Nem nada, né? Vamos lá Empréstimo, não É conta Eu tenho 940 mil Vou depositar esse daqui Ah, não Pra eu comprar um carro Eu tenho que deixar Eu não tenho que deixar no Santander mesmo, né? Vou depositar É Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui 989 mil A gente tem Será que eu consigo comprar um carro legal, mano? Minha dor de dente começou a pegar de novo Oh, meu Deus do céu Deixa, foda-se Mas vamos gravar desse jeito aqui mesmo Se eu ficar mais caladinho Vocês não ligam não Porque tá doendo, merda Vou tomar uma cerveja que passa Vai ver, tá? Ah, com certeza Tomar cachaça Oh, cachaça Sai daí, cachaça É bom que o álcool da cachaça já pega no dente Já dá uma anestésica, tá ligado? Já esteriliza tudo também Já protege também contra o coronavírus É, não tem muito Não gasta agora Acelera no botão do mouse Eu tô acelerando no botão do mouse mesmo Beleza 960 e poucos mil a gente tem, mano Vamos dar uma olhada no site lá Pra ver o que tem de legal O que tem Espera aí Vamos lá Vai que dá alguma coisa Ah, porra Vamos ver aqui Fórum Vamos entrar no fórum E ver o que nós temos Para hoje Vamos Tomara que tenha alguma coisa que presta, né? Se a pessoa tiver um carrinho lá Pá, tal Vai que tem alguma coisinha legal lá Que a prefeitura jogou lá Eita porra O que é isso aqui? Mercado Mercado Parte de carros usados Vamos dar uma olhada Vai que tem alguma coisa legal Carro classe A Vou comprar o carro classe A Vai nos mais 110 Mais simples É, 110 140 É, o classe A, cara Ele é bom Porque a manutenção dele também é mais barata, né? Uhum 168 Opa 323 É esse aqui que eu queria, ó Cadê? Por que que não? 1 LP Eu tô querendo algo potente Aí vai secar, hein? XRG é a ultrassão traseira, né? É O menino tá querendo que eu pegue um Porsche Porsche é o? Porsche é o FZ5 É o classe B Classe B? É, o Porsche é o FZ5 FXO Ó, tem um cara vendendo aqui um FZ5 Com 350 cavalos por 220 mil Compensa? Ainda tá andando um pouco, né? Mas você que sabe Tá andando um pouco? Ah, mais ou menos compatível ao RB4, cara Hum 325 332 Ó, XRT Qual que é o XRT? XRT é aquele que geralmente a galera usa pra fazer drift, tá ligado? Ah, tô ligado, tô ligado É, tipo o XRG mais bruto Pô, mano Eu acho que vou comprar esse aqui por enquanto 354 HP, pô Qualquer coisa você tá até a gente tem, então É FZ5 Stand É o Stand ainda É o Stand, é Versão mais básica, pô É a versão mais básica? Ah, mano Tá bom 220 mil, pô Já é um começo Só que o carro é classe B, né? Se a polícia pegar o senho e o documento Eu tô fudido, né? Não, mas eu consigo comprar o documento agora Tem dinheiro também, né? É, que tem dinheiro É, eu vou comprar esse aqui Compramos um FZ5, rapaziada O Pocheira Vocês que tão falando do Poche aí, ó Comprei Tá na garagem já, nego Ah, pai Comprar de mim era mais garantido Mano, eu tô andando igual um perturbado Mano, eu tô andando igual um perturbado, velho O botão do mouse não tem... É, como é que fala? O botão do mouse não tem aquela parada de... Do medidor Então você vai andando até o espaço sideral Olha o outro aqui Vamos ver como é que tá o nosso carangão Ah, moleque Eu quero ver como é que é o carro O Cleitão tá andando atrás de mim Eu tô com medo disso aqui, viu, velho É o Cleitão mesmo Vou entrar no pit aqui pra pegar o bichão Vamo lá Cadê meu... Ah, lasqueira Ó o Pocheira aí, velho Ahn Poxa Tu não tá com o mod do Poche não, né? Tô não Ai Próximo vídeo a gente coloca Nossa, eu acho que eu vou andar com ele assim, ó Então você tapa pra ele aí? Tem, mas eu não consigo ficar 5 minutos no servidor Ah Aí, mano, comprei Não sei nem qual que é a condição desse carro Será que tá prestando? Tem que ir lá dar uma revisão Pagar uma revisão lá, né? Pra ver como é que ele tá e tudo Ah Ah Aí, galera Vamos fazer Nossa senhora Ele nem é turbo, velho Pois é Ele tem esse monte de cavalo, ele nem é turbo Você não deu um verificar antes, não, né? Dei, não Tomei na bunda 280 O ronco, pelo menos, é bonito E aí, ô, tá na escuta? Tô aqui, velho Aquele jeito Vou dar uma revisão Vou lá na GearHead dar uma revisão nele Pra ver de qual é Tá ligado? Primeiro eu tenho que passar Eu vou pra... GearHead, cadê? Aqui Primeiro eu vou passar ali no banco Passar com a verba E a gente vai ver Como é muito difícil andar com o mouse Meu mouse tá aparecendo na tela Antes de eu gravar, não tava Agora tá aqui, aparecendo na tela Direto O ronco dele Eita porra Você viu eu sair de traseira ali, rapaziada? O ronco do bicho é bruto É um carrinho mais completo Tem até um somzinho aqui, ó Tá vendo? DVD Aperta Z Não, não é não Ponto Vou sacar Vou sacar aqui 50 mil Eu vou ver como é que tá o estado do carro A gente comprou de gente que eu nem conheço Todos os carros que a gente compra aqui É sempre de um conhecido O Golfo foi do Trabulo Que me vendeu sem garantia O carro deu muito problema Não teve como recorrer Aí depois veio o Ramos Que me passou o áudio TT Então tipo assim Agora a gente comprou de um desconhecido, mano Então Vamos ter que correr atrás do prejuízo aí Mas que ele é bonzinho, é Já tomei na jabiraca primeiro Que ele não é turbo Parece que ele não freia também, não Aí Olha eu passando Filho do jumento Vamos lá Cabru O ronco dele é maravilhindo Ele tem um ronco abusivo Tá ligado Ele é Ele não é nem um super chargezinho Não, 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 né Não E ele arranca bem Tem como você ver o que ele tem ou não Só você ir lá na minha conta Lá no fórum Bati aqui Shift Z Some o mouse Mano, mais do que eu apertei Shift Z aqui Não existe Hum, o mouse tá aqui aparecendo Eu tô ficando bom nesse negócio de mouse, hein, véi Começar a gostar, vocês tão na bosta Eu acho que assim dá melhor Eu acho que é mais rápido Depois que ficar treinado nisso aqui Eu acho que a fuga fica melhor, né, véi A fuga fica Eu acho que a fuga fica mais Como é que eu posso dizer? Emocionante É, eu acho que ela fica mais emocionante Vamos lá, revisão Vamos ver o que que esse carro é feito Não é revisão, não Como é que eu vi? É, é Pra mim ver o que o carro tem É só lá no fórum? Pra você ver É, pra você ver lá no fórum Assim, questão de peça, né? Uhum Vamos ver aqui Vamos ver o que que esse carro tem Hum, carros Tomara que tenha alguma coisa Tira o GPS Que o mouse some Ah, tá O menino tá falando pra eu tirar o... 57km, mano Eu acho que tem a garantia ainda Ué, é 354 HP não confirmados Eita porra Bloco original Takashig Radiador Takashig O restante original, 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 original Bloco de injeção Takashig Bomba de combustível Pro Racing 12 bar Mangueira de combustível Pro Racing Esse é o original Óleo Pro Racing Combustível Pro Racing Hum... Ah, original Mano Eu comprei um carro que 354 cavalos Nem é oficial ainda Não tem noção De fudir Tenho quase certeza Tá ligado? Quase certeza Vamos dar uma olhada Não, o carro tá com 57km Então ele tá novo, mano Ele tá novo Não vou nem fazer revisão, então Né? Precisa fazer revisão com 57km? Não precisa Não, não Precisa não, né? Tá bom Precisa não, tá bom Abafador Catalisador Fusível Relé Velha de ignição Vou começar a comprar uns bagulhos Diferente pra ele aqui Deixa eu trocar os filtros Eu nem vi se os filtros Tá trocados ali Pera aí Vamos dar uma olhada nos filtros aqui Hum... Não tem óxido do nitroso Escapamento Freio Pasta elétrica Suspensão Filtros Pro Racing Pro Racing O A original O A eu vou botar aqui, ó Vou botar o On Inbox On Inbox Beleza Hum... Combustível Pro Racing O melhor que tem Beleza Michael, travou tudo Hum? Pra mim travou nada aqui não É, pra mim também tá normal aqui Pirabrequim Biela Isso aqui é Isso aqui é só no Big Mike Ou no Paulense, né? Hum... Nesse... Nessa... Nessa daqui tem dinamômetro? Nesse mapa aqui? Como é que é? Nessa aqui Tem Tem? Nesse... Esse é o... Tem, tem sim Tem o Dino Não tem no mapa, não tem? Tem Não, no GPS que você diz? É? Não, no GPS não Me dá um GPS aí Vira um GPS aí Fazendo favor Hum... Sabe que tá dando ruim pra mim, né? Ah, é? Você não tá conseguindo entrar É, mas eu acho que eu descobri o problema Agora vai... Merda é entrar no servidor Vamos confirmar quantos cavalos isso aqui tem Mano, já apertou Mas aonde você tá? Aonde você tá? Eu te falo aqui mais ou menos Eu tô aqui na guia red Beleza, na guia red Então você tá pertinho Você vai sair da guia red ali Vai passar pelo posto, né? Aí você sai pra direita Pra direita Você vai sair pra direita Vai ter o... A rotatória Você pega reto ali na rotatória Vai passar os quebramolinhos ali, né? Um pouquinho pra direita assim Você indo nessa reta Vai ter um... Quadrado assim à esquerda Assim pra você entrar Você entra, entendeu? É ali o dinamômetro Quadrado? É, uma construçãozinha à esquerda No meio dessa reta Bem no meio À esquerda Hum... Ah, é aqui que é o dinamômetro É isso mesmo Isso Valeu, meu amigo Na lá que você tinha passado um pouco Voltou Vamos lá Vamos ver Já pensou quantos cavalos aqui tem Uma edição de potência 11.000 Bora ver Eu acelero até a terceira marcha Aí no mouse é um pouco difícil Tom, cuidado aí Pra você não gastar dinheiro Pra você agora No mouse é mais difícil É Eu nem sei o que que deu aqui Pera aí Reduza até 1.500 E comece novamente Ah, tá Tá Uai Nossa, mano É tão difícil assim Aqui Ó, reduz e começa novamente Mano Que B.O., véi O que será que tá dando isso? Nossa Tão difícil assim Mano Reduza e começa novamente É Ah, você tem que ir bem devagarinho aí no teclado Cara No mouse Tem a marcha Você não seguiu as ordens O teste foi cancelado Ah, mano Eu sei Mas tá passando a buceia da marcha sozinho, véi Pera aí Como é que eu tiro essa parada aqui Aonde você configurou a embreagem? No C? Eu nem tô com a embreagem É, no C Então Quando ele trocar de marcha sozinho Se segura o Z e bota a marcha Direito, entendeu? Vamos lá de novo, então Pera aí Eu sei Eu acredito Eu confio na cal Eu tô vendo um pouco atrasado pela live, cara Vou gastar mais um dinheiro aqui Com o arceler, né? Com o arceler, né? Olha lá Pera aí Vou compartilhar Reduz o RPM A 1500 Começa novamente Acelerando pra caramba Não tem como acelerar muito ou pouco, mano Tem sim Como? Tem sim Até levanta Tá deixando o carro ir muito Subiu o giro muito, cara Não, eu que tentei aqui agora Viu o que dá Troca a marcha, Max Pera aí Vou trocar Vou abrir a live aqui Tá, amigo Eu tô perdidão Como é que eu faço isso aqui no... Mano, é tipo assim O volante é tão simples, tá ligado? É simples Beleza, só que tu compartilha... Aí, beleza Show Vai lá Começa aí Olha lá Reduziu é pra 1500 Volta, volta até a bateria 1500 Deixa descer, deixa descer Isso, agora fica dando um stack um pouquinho só no acelerador Pouca coisa, é isso Pouca coisa, pouca coisa Pera aí, só um minutinho Vai até o... Ah, ele tá com alta embreagem? É, ué Aí é foda, Max Uai, como é que faz isso? Ô, mano Eu só peguei o jogo e coloquei aqui Opções Opções Piloto Câmbio automático Bota não Ah, filha da vontade E alta embreagem não Isso Agora vai Vai, vai até os 1500 giros ali Vai até os 2000 pra ver Isso, mantenha até os 2000 Tu tá passando Não pode passar nada de 2000 É o stack devagar, pô Tá Vamos lá, não Vão conseguir, não Vão conseguir Agora vai, vai voltando Pera aí Vai até os 2000 agora Aí, isso Não deixa passar, não Tô pedindo pra ir até a terceira marcha, assim? É, vai Bota a segunda Terceira Bota a terceira Vai Vai até os 2000 Aí Mantém, mantém, mantém Mantém aí Mantém Uma hora a marcha vai cair Tipo, que meio que não é Quarta Isso Agora mantém até os 2000 Até os 2000 Acelera tudo Acelera tudo Isso Ah, caramba Nós conseguimos Fica só acelerando Só acelerando Ah, não O carro tem uma potência É a mesma potência Tá ligado Top Bacana Continua Deixa o like Tchau 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 Amém.